Just human contradictions, feeling happy, feeling sad, there's emotional transitions, all the memories we had, yes, you know it's true, and I just can't stop thinking of you. Senhoras e senhores, apresento-vos Vanessa Silva, atriz e cantora, dona de uma voz inconfundível. E eu, efetivamente, sou muito feliz quando canto, mas eu acho que é porque eu consigo sempre juntar as duas coisas, que eu nunca canto sem contar uma história, é isso que eu faço quando estou a cantar as palavras, e então, como consigo juntar as duas coisas que eu mais amo, sou uma artista feliz, no fundo, seja a fazer o que for, que seja na área. A Vanessa também passou por programas de talento na TV. Hoje, tem uma carreira sólida mais dedicada à música. Canta em inglês e em português. Já não quero mais, o poema acabou, perdemos um sonho tanto que se amou. Vanessa Silva acha que as novas gerações até estão mais preparadas para atingir o sucesso. Eu até acho que a geração a seguir à minha tem, acho que tem os pés mais assentos na Terra, e quer mais fazer, eles querem. Eu fico muito, muito feliz, por exemplo, como no programa, de ver tanta gente nova com tanto talento, e ainda com humildade e com vontade de querer fazer e de querer aprender. Eu acho que há muito ainda. E numa coisa todos estão de acordo. Só o talento não chega. Para se ter sucesso, é preciso trabalhar. E até a sorte dá muito trabalho.